Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz do Blog Literatura e hoje eu vim fazer um vídeo diferente pra vocês. Hoje eu vim fazer o primeiro unboxing do canal, que é mais ou menos eu abrir os pedidos que eu recebi por correios. Dessa vez, dessa vez não, né, pela primeira vez eu vou fazer da Cossack Naif, porque foi o único que eu comprei recentemente, assim, né, por correios. E porque eu acho muito bacana o trabalho deles, eu gosto bastante dos livros deles e do capricho que eles têm com as edições. Então eu acho muito legal poder mostrar pra vocês essas edições, principalmente minha reação ao vê-los. Também porque eu gostaria de informar a vocês que a editora tá com 50% de promoção devido aos 18 anos de aniversário dela. Então isso é uma coisa muito bacana, né, pra vocês, pra gente. Porque, enfim, essas edições são muito bonitas e bem caras, então com 50% de desconto até que dá pra encarar. Tanto é que tem todo ano uma feira do livro na USP no final do ano e que esse ano eu tava querendo, né, participar por conta especificamente da Cossack Naif, porque lá elas colocam, ela coloca alguns títulos com 50% de desconto. Então eu já aproveitei que terça-feira passada foi o meu aniversário e comprei quatro livros que eu gostaria de comprar no final do ano. Não resisti, né, e é a primeira vez, assim, em muitos anos que eu consigo me dar um presente. Então vamos lá que eu quero mostrar pra vocês. Eu trouxe aqui a minha tesoura e a caixa. Bem grandinha, né? Bom, não sei como fazer isso, gente, eu nunca fiz, né, no blog. Não sei. Enfim, eu vou cortar aqui, vou abrir e daí eu já mostro pra vocês. Eu sou uma negação com o embrulho, gente, vocês não têm noção. Ainda bem que com a tesoura fica melhor. Bom, os livros vêm todos em plástico bolha, não sei se vai dar pra ver aí direitinho, mas tá bem embaladinho até. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Estilado do Paraíso, do Fitzgerald. Eu amo esse autor, principalmente por conta do grande Gatsby, mas esse é um título que eu tava querendo ler há muito tempo. Então, é linda essa edição. É a edição de bolso deles, eu não sei, acho que chama Portátil 22, não sei porquê, mas enfim, é linda. E essa capa é em guifa-texto, né? Muito linda, muito linda. Ai, que linda. É, a única coisa é que os livros, eles ficam bem marcados na lombada. Acho que por conta desse papel que eles usam aqui, que é mais papelão mesmo. Mas enfim, é lindo. Depois que eu leio o livro, eu conto pra vocês, ficou mesmo muito marcado. Bom, aí depois... Ai, que lindo, gente. Nossa, que lindo. Eu comprei a Antologia da Literatura Fantástica, que tem, assim, ziliares de contos. E a Tatiana Feltrin já indicou muito no canal dela esse livro. Gente, que lindo esse livro, sabe? Sensacional. Deixa eu abrir aqui. Bem delicadamente. Se não, rasga o livro. Porque o plástico é bem quente, assim, sabe? Eu não tenho muito pra ser isso com embrulhos, nem nada disso. Eu sempre raso, gente. Ai, que lindo. Ah, vem com uma jacketzinha aqui atrás. Que eu vou deixar. Mas é linda essa edição. Olha isso, gente. Gente, não sei se dá pra ver bem. E dentro... É que eu tenho uma amiga que tem essa mesma edição, então eu já conheço ela e tal. Dentro ela tem essa margem azul também. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Eu não vejo a hora de começar a ler esses contos. Acho que eu vou deixar pra ler antes de dormir, ó. Tem uma... Uma... Um marcadorzinho, sabe? De fitinha. Também em azul. Lindo. Ai, depois... Nossa, eu nunca tinha visto esse livro pessoalmente, gente. É... Depois é o Mob Dick. Ai, o que dizer dessa edição? Ai, que linda. Eu não vejo a hora de ler Mob Dick. Tem no... Na lista da Howard Gilmer, naquele projeto que eu tô fazendo. E que eu criei o blog, né, pra isso também. E é um dos primeiros livros que aparece, assim, no seriado. Então eu tô muito ansiosa. Gente, que coisa mais linda! Não, vocês não têm noção. É em alto relevo algumas marcações. Gente, não, não. Uau. Uau. Que coisa mais linda e que enorme esse livro. Ainda bem que a letra não é tão grande. Eu acho que não vai dar pra ver. Mas a letra não é tão pequena. Aliás, tem letras menores. E também ele vem com uma fitinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ó, a fitinha é branca. Muito bonita também. Ai, deixa eu colocar aqui certinho. Gente, eu vou... Não, vocês não têm noção da lindeza. Da preciosidade que é esse livro. Ah, ó. Ah. É. Lindo, lindo, lindo. Enfim, depois eu tiro foto quando eu for postar no blog pra vocês verem. E por último, não menos importante... Ah, que lindo! Eu já venho namorando dessa edição há muito tempo dos Irmãos Grimm. São os contos deles, enfim. Sempre tem na livraria aqui da cidade. Eu sempre fico folheando. Já peguei ele. Fiquei, assim, minutos, sabe? Tipo, meia hora só olhando pra eles. Ai, que lindos, lindos. Vamos abrir. Uh, que lindo! Ah, essa... Porque são... Se não me engano, são duas edições dessa... Dessa capinha aqui. Tem a capinha transparente e essa de papel. Que eu acho bem mais bonita. O azul é muito lindo. Então tem a capinha aqui dentro também, ó. Ela é estreladinha, igual aqui atrás. E são os dois volumes, né? Primeiro. Não sei se vai... Dá pra ver. Mas é lindo, lindo. Olha isso. E... O segundo. Lindo, gente. Nossa, que cheiro delicioso. Eu sou a louca dos livros que amam cheirar livros. Enfim, lindo, lindo. Nossa, são todos os livros muito bonitos. Vieram todos em óleo. A única coisa, gente, que eu tenho que falar pra vocês é que... Assim, quanto à entrega, né? É a primeira vez que eu compro com eles. E eu comprei no mesmo dia que uma amiga minha, que é praticamente minha vizinha. Ela criou um blog, um blog, um blog recentemente. Eu vou deixar os links ali embaixo, que é a Natália Mondo. Excelente, assim. Ela é professora de literatura e já foi minha professora. E eu surpreendi com o canal dela, porque ela tem ótimas resenhas. Mas, enfim. Ela também comprou no mesmo dia que eu vários livros, assim, nessa mesma promoção. E chegou na mesma semana. Acho que quinta-feira ela já tava... Ela comprou na segunda. Nós compramos na segunda. E quinta-feira ela já tava recebendo. E eu só fui receber hoje, quinta-feira, da outra semana, entendeu? Então demorou muito. Eles demoraram muito pra aprovar o pedido. Mesmo tendo a parte financeira estando ok, assim, desde, sei lá, do primeiro dia. Do dia seguinte. Mas eles demoraram muito. E pra enviar, eles só foram enviar terça-feira, que foi o meu aniversário. Então mais de uma semana pra eles enviarem. Demorou muito mesmo. Eu já tava ficando assim... Irritada. Tanto é que eu reclamei no Twitter e eles... Aí tá a parte boa, né? Eles vieram falar comigo. Pediram o número do meu pedido. Enfim, eles iam me ajudar. Daí chegou hoje. Bem justo quando eles mandaram um tweet. Chegou o pedido. Então eu quero dizer que demorou muito. Foi muito chato. Mas tirando essa parte foi ótimo, assim. A promoção tá ótima. Então, né, pra vocês aproveitarem. Eu tô mostrando pra vocês também. E é isso. Gente, que coisa mais linda esses livros. Sério. Ai, 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 ai. Muito pesado. Olha. Oh, meus amores. Meus showdós. Meu presente de aniversário. Ai, que lindos, gente. Tá, chega, né? Já tá demais esse vídeo. Vou ficar com vergonha. Eu não vou postar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro unboxing aqui do canal. Se vocês gostarem, dê um like pra mim. Se inscreve no canal. Acessem o blog que está aparecendo na tela agora mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.